TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir Sofá em Box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, muito bom dia, segunda-feira, 30 de maio de 2022, TVC agora está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, também estamos ao vivo na Cultura FM, é claro, nas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Como foi o seu final de semana? Descansou? Trabalhou? Enfim, mais uma semana começando para a gente fazer tudo diferente, para fazer a semana ser muito produtiva e, claro, sucesso para nós todos. Vamos aos destaques? Criança é arrastada por 20 metros em Brasilândia. Secretária de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, aumento nas vagas do Presídio de Segurança Média aqui de Três Lagos. Previsão do tempo? Tem mudança no clima para esta semana e no TVC agora também tem ela, a Mari Verdam. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia. Olha, o mês está acabando, mas a semana só está começando, viu? Vamos juntos fazer o TVC agora. Informação, oportunidades e, claro, a sua participação. E no TVC agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Bom dia, Israel. Hoje nós acompanhamos a entrega das fraldas doadas no RCN Ação. Essa instituição presta um serviço muito importante para a sociedade civil daqui de Três Lagos. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre o órgão e também como que foi essa doação. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre um jovem de 22 anos que foi preso em Brasilândia, acusado de atropelar uma criança de 11 anos. É já, já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM. TVC agora. TVC agora. Ei, a semana está começando. 30 de junho, é o último dia do mês de maio. Tem gente até reclamando que o mês de maio não iria terminar. Calma. 30 de maio. Deixa chegar o mês de julho e na sequência o 31 de agosto. Aí eu quero ver o que vai ser, viu? Tudo bem, Mari? Tudo bem, você? Como foi o seu final de semana? Bem, graças a Deus. Eu só ia te corrigir porque você falou 30 de junho e é 30 de maio. 30 de maio. Viu? Já estou acelerando, viu? Mas, pois é. É que tem 30 de maio, depois vem 30 de junho, entendeu? Pois é. Você vai ver na hora que chegar o mês de julho. 30 e 10 de agosto. Deus me diga. Esse mês de agosto é cumprido. Mas, Mari, final de semana tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. E o pessoal de casa? O pessoal de casa? Eu quero saber do pessoal de casa. Então, ó, está aqui na tela, por favor, produção, nosso WhatsApp 992-34-4539. Quero saber, gente, e aí? Qual que é a expectativa da semana, do mês que vai se iniciar? Já está preparado para as festas juninas? Eu já estou preparada. O meu traje já está pronto. Eu já estou pronta. Na verdade, a festa junina está pronta. Eu pensei que você ia falar do dia dos namorados. Também, dia 12 está chegando aí, mas calma, isso é pauta. Ixi, só tem pauta para esse assunto, hein? Como que fala dia dos namorados quando você não tem namorado? Você está isento? Está isento. Mari, fica comigo? Fico. Então, temorou? Bora, TVC. Você de casa também, fica comigo porque o TVC agora já está no ar. Olha só, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, visitou Três Lagoas para participar da cerimônia de inauguração da oficial da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Três Lagoas. Na ocasião, ele falou sobre as medidas de segurança pública, né? Uma delas é no aumento de vagas no presídio de segurança média aqui da nossa cidade. Flávio Veras. A unidade prisional terá 160 vagas a mais após passar por uma reforma pelo Departamento Penitenciário Nacional. Porém, como a obra será licitada pelo governo federal, o secretário afirmou que ainda não pode falar em uma data específica para que elas tenham início. Mas ele garante que o recurso já foi separado e é esperado que até o fim do ano as obras aconteçam. Então, o que se faz aqui, o que se investe aqui, produz resultados que potencializam os investimentos, reduzem os custos e imprimem celeridade nas ações. E ter aqui instalações novas e modernas permite que a sociedade desfrute da excelência da segurança pública produzida pela União de Justiça e Forças, mas principalmente aqui em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul tem uma das maiores populações carcerárias a cada 100 mil habitantes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, enquanto a média nacional é de 368 presos, o Estado tem 704. Enquanto os Estados Unidos, que detêm a maior população carcerária do mundo, a média é de 654. Além disso, o secretário ainda falou que por se tratar de uma região de fronteira, a Costa Leste precisa da entregação de todas as forças de segurança, tanto as estaduais quanto as nacionais. De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a superlotação registrada nas unidades prisionais do Estado é um reflexo direto do combate ao crime organizado. E a ampliação do número de vagas evita com que crimes sejam ordenados de dentro delas. Nós temos reforçado primeiro o efetivo, você me disse, nós tivemos aqui curso de formação de soldados da Polícia Militar, nós tivemos e temos em andamento curso de formação de delegados, de peritos criminais, peritos papiloscopistas, agentes de Polícia Científica, que se conclui o curso agora dia 14 de junho, muitos virão para cá, a exemplo dos policiais militares que aqui foram lotados justamente em face da importância de Três Lagoas na Costa Leste. Reforçar o policiamento, como disse o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, reforçando a Polícia Federal, da Rodoviária Federal e das forças estaduais, nós temos condições de produzir excelentes resultados. Porém, indispensável o apoio dos munícipes e nós temos aqui no prefeito Ângelo Guerreiro, na prefeita Gerolina, importantes parceiros, estando alinhados todos com o objetivo único, junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, de forma que unidos todos e cada um em sua atribuição, possamos ter cada vez um Estado mais seguro, uma Costa Leste mais segura, um país mais seguro. Tá certo, por falar no setor policial, vamos até Brasilândia, porque por lá um homem atropelou, arrastou uma criança de 11 anos por 20 metros. Ele foi preso pela Polícia Civil de Brasilândia. Os detalhes com o Rodrigo Lucas. A Polícia Civil de Brasilândia prendeu, na noite do último domingo, um homem de 22 anos, acusado de atropelar propositalmente um jovem de 11 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, o fato teria acontecido por ele ter ciúme da ex-esposa. A polícia ainda relatou, no boletim de ocorrência, que no local onde ele atropelou esse jovem de 11 anos, estava acontecendo uma confraternização. Ele acabou chamando a ex-mulher para ir embora com ele. Ela se recusou e também se recusou a entregar o bebê do casal. Ocorreu ali uma breve discussão no local e o suspeito saiu conduzindo uma caminhonete e teria dito que voltaria armado à festa. O ex-marido retornou, acelerou o veículo, jogou a caminhonete sobre a calçada. Na calçada estavam sentadas, além da ex-mulher, várias pessoas da família que residiam ali naquela casa, inclusive um que teria impedido que ele levasse a filha do casal. Com essa manobra, ele acabou atingindo uma criança de 11 anos de idade que estava sentada em uma cadeira na calçada. A criança acabou ficando presa na caminhonete, foi arrastada por aproximadamente 20 metros e o suspeito continuou a fuga e teria retornado por pelo menos uma vez na frente daquela casa. Teria dito aí que estaria armado e tudo mais, inclusive os vizinhos teriam ouvido barulhos característicos de disparo de arma de fogo. A criança foi socorrida, atendida no Hospital Municipal Júlio César Paulino Meira, em Brasilândia, onde permaneceu em observação, apresentando aí várias escolhações pelo braço, perna, região lombar e também torácica. Inclusive, esse homem, ele já teria registrado contra ele diversos antecedentes por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de feminicídio também. Ou seja, já era conhecido da polícia. No local dos fatos, a polícia realizou uma perícia, a caminhonete foi apreendida para exame pericial também. O veículo poderá ser acautelado com parte da indenização, a vítima e também a sua família. Ou seja, por ciúmes, ele acabou cometendo esse crime contra uma criança de 11 anos, a criança que não tinha nada a ver com a situação. Israel, volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas, falou bem, a criança não tinha nada a ver com a barbárie desse canalha e acabou pagando o preço. Enquanto rodava a matéria aqui, o Ricardinho falou uma coisa interessante, cachaça e ciúmes não combina. E olha aí o resultado. Agora, impressionante, que toda vez que tem esses casos envolvendo mulher, separação, términos, essas coisas, vai puxar a capivara do cidadão? Ó, tá lá, consta lá vários registros de ocorrência contra o rapaz. E mesmo assim, a mulher, você vê como que a mulher, ela vive uma situação pressionada, né? Porque ela segue sem reação pra denunciar, pra buscar por socorro. E ontem lá em Brasilândia, mais um canalha foi pra trás das grades aí, por cometer aí essa... Graças a Deus que a criança está no hospital, a gente segue aqui na torcida, pra que saia, né, tudo tranquilo. Mas que é um absurdo, isso é. Ó, no próximo bloco, vamos acompanhar a entrega das fraldas que foram doadas, né, no RCN em ação. Não sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! TVC Agora! De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Imagens da Avenida Eloy Chaves. Neste momento, 27 graus em Três Lagoas. Principal via aí aqui do nosso município, né? Avenida Eloy Chaves. Talvez não está mostrando ali o céu. Agora mostrou. Pouco nublado. Mas tem mudança na previsão pra hoje, hein? É, os boletins meteorológicos emitidos aí, tanto pelo CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. De Mato Grosso do Sul, como o site Clima Tempo, tem prevendo mudanças. Então, vamos saber a mudança, a previsão do tempo pra Três Lagoas e, é claro, pra toda a região. A massa de ar frio perde força e o ar seco predomina no estado, resultando em baixos valores de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Pois é, inclusive já está chovendo na região sul de Mato Grosso do Sul. Não choveu hoje pela manhã, já em Água Clara. Eu fico aqui desconfiado que essa chuva não vai chegar em Três Lagoas. Eu não sei porquê, mas sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha e dizendo, será que chega? Você, Mário, vai chover ou não chove? A Mário está falando que vai chover. Bom, vamos aguardar então. Inclusive, né, na semana passada eu estava dizendo que ia vir a frente fria, ia derrubar os termômetros, mas não vai ser mais aquele frio tão rigoroso como foi nas últimas semanas de maio, né? Aqui em Três Lagoas. Pode ficar tranquilo, então. Vai ter mudanças na temperatura, mas não vai ser aquele friozão intenso e rigoroso, tá bom? Ó, o RCN em Ação 2022 é muito mais que um ciclo de palestras, também de ajuda ao próximo. Isso porque das formas para adquirir o convite para as palestras que promove era a doar fraldas geriátricas. Nessa oportunidade, o Instituto de Longa Permanência para Idosos Euripes Barçanufo foi beneficiado. Acompanhe como foi a entrega que aconteceu no último final de semana na reportagem de Flávio Veras. Na primeira edição realizada em Três Lagoas, o RCN em Ação com o professor e médico Eugênio Musaki, alguns dos participantes fizeram a doação de fraldas na sede do grupo RCN para conseguirem o ingresso da palestra. O material arrecadado foi entregue ao Instituto de Longa Permanência para Idosos Euripes Barçanufo, localizado no bairro Interlagos, em Três Lagoas. Entre os moradores do local, é possível ver que os corpos não escondem os sinais da idade e, por esse motivo, essa atenção com eles tem de ser redobrada. De acordo com o coordenador-geral do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, mantenedora da instituição Cristóvão Nages Canela, esse tipo de atuação da sociedade civil tem impacto direto no serviço prestado pela entidade. Com o auxílio de todas as religiões, de todas as matizes da sociedade que nos mantém aqui, quer dizer, com exceção da remuneração que nós temos a verba destinada, todo o restante de custeio e manutenção é feito pela sociedade por meio de doações, doações que são utilizadas dentro do lar dos idosos, doações ou outras que são vendidos os produtos no nosso Mercatudo, que é o Brechó, com o resultado de lá, trazido aqui para o lar dos idosos. Enfim, há uma gama de situações e de contribuições que nós recebemos a quem nós dirigimos a nossa gratidão. A parceria do grupo RCN com a instituição também foi enaltecida pelo diretor. Essa parceria com o grupo RCN também é de muita importância, como são importantes as demais parcerias que nós temos com clubes de serviço, com instituições, com estabelecimentos comerciais na cidade. Porque, eu não vou citar, mas cada instituição, cada clube de serviço, geralmente nos dá uma parcela daquilo que nós consumimos no dia a dia. Aliás, eu gostaria de frisar que o diretor-presidente do grupo RCN com a esposa já foram dirigentes desta casa aqui de acolhimento aos idosos. Por se tratar de uma instituição filantrópica, o órgão necessita de doações da sociedade civil como esta. Para se ter uma ideia, são gastas 240 fraldas por dia. No mês, esse número chega a 7.500. Segundo a diretora do Lar dos Idosos, Clara Alves Rego, toda a folha de pagamento dos funcionários é feita através de verbas destinadas pelo poder público. Porém, as outras despesas, como as seis refeições que são servidas aos hóspedes, tem que vir através de doações. Além disso, ela explica que o trabalho do grupo ainda é mais amplo. Nós temos o Mercatudo, que é o brechó da fraternidade, onde nós comercializamos tudo o que nós recebemos em doação. Então, a comunidade, a sociedade em geral, colabora conosco e temos um corpo de voluntários que fazem essas vendas e tudo o que é arrecadado lá é destinado aqui para o Lar dos Idosos. Temos a campanha do Quilo, que oferece cestas básicas, as famílias que vêm fazer o cadastro e a Casa da Sopa, que distribui diariamente, de segunda a sexta, uma faixa etária de 150, 180 refeições diárias. Muito bacana. E se você é em casa e pode ajudar, por favor, faça a sua doação. Agora, eu quero falar de coisa muito boa. Isso mesmo. Para quem quer comprar com muita economia, agora a Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá in Box. A Sofá in Box tem como objetivo o cliente, em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm como sofá móvel preferido da sua casa. Não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul, com mais uma loja em Três Lagoas. Designer, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Para você, produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. No cartão, em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, número 419, no centro. Sofá in Box, esse é o meu sofá. Olha só, pessoal. Na próxima semana, tem dia livre de impostos e na capital os shoppings vão participar com desconto no estacionamento. O repórter Gerson Assuf conversou com a Inês Santiago, que é presidente da Federação de CDLs de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. O DLI, o dia livre de imposto, vai ser realizado pela Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul no próximo dia 2 de junho. Essa ação já é a quarta em Mato Grosso do Sul e a décima sexta no país. Uma ação de conscientização sobre os altos impostos pagos pela população. E quem está aqui para falar com a gente é a presidente da Federação, Inês Santiago. Inês, conta para a gente um pouco como vai acontecer essa ação. Olha, essa é uma ação, conforme você disse, de conscientização nacional da alta carga tributária e também da deficiência da devolução da contraprestação do Estado em serviços públicos. Nós levantamos essa pauta de discussão para que a gente tenha cada vez mais um brasileiro consciente exercendo a sua cidadania, cobrando das autoridades a contraprestação necessária e discutindo uma reforma tributária ampla. E este ano eu quero aqui chamar a atenção que nós temos três shoppings participantes, Shopping Campo Grande, Bosque e Pátio Central. O Bosque, inclusive, com estacionamento, Gerson, sem tributo e em tarifa única, valor único do estacionamento, independente do tanto de horas que você fique lá. Inês, os preços dos produtos vão abaixar, mas não é um dia de descontos, não é um dia de promoção. É um dia de conscientização. Fala um pouquinho. Perfeitamente. O preço do produto vai abaixar, mas é um dia em que o nosso varejista, e eu agradeço a todos eles, está arcando com esse tributo para colocar este produto sem tributação nesse dia e, portanto, com 30%, 40%, 50%, 60% a menos. E eu quero chamar a atenção para o dia dos namorados. Embora não seja um dia de promoção, acaba redundando nisso, acaba desaguando numa possibilidade de você comprar o presente da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa, do seu esposo, sem tributação nesse dia. Aproveite a oportunidade porque haverá produtos para todos os gostos e para todos os bolsos com absoluta certeza. Conselho muito importante dado pela Inês Santiago e fica o convite. Participe do DLI, o dia livre de imposto, no próximo dia 2 de junho. Tá certo, então, aí o dia sem imposto lá na capital. E por falar já nas expectativas de compra, né? E, dona Mari Verdam, o dia dos namorados 2022 deve movimentar 10 milhões e 800 mil reais no comércio de Três Lagoas. Essa previsão é da FEComércio de Mato Grosso do Sul, mas o órgão aponta queda no valor das vendas com presentes. Veja outros dados na reportagem de Flávio Veras. Com a pandemia mais controlada, os comerciantes de Três Lagoas estão com a expectativa elevada sobre as vendas para o Dia dos Namorados, que é comemorado no Brasil no dia 12 de junho. Porém, a projeção divulgada pela FEComércio aponta retração nas vendas. De acordo com o órgão, a expectativa é que o montante de vendas neste ano chegue a 6,2 milhões de reais. Em 2022, o comércio local faturou o valor de R$ 8,27 milhões, queda de R$ 1,7 milhões. Porém, apesar dessa projeção, os lojistas estão animados com a data. Segundo a gerente de vendas de uma loja de departamento do centro de Três Lagoas, Regiane, o frio antecipado elevou o volume de vendas e animou os comerciantes que se prepararam para a data comemorativa. Então, realmente, o frio pegou todo mundo de surpresa. A loja estava preparada. Vendemos todo o nosso estoque, mas nós já conseguimos reposição. Então, a gente acredita que vai aumentar muito mesmo, porque agora está todo mundo retomando as atividades, né? Então, assim, a gente espera um aumento de 20% a 30% nas vendas. Expectativa essa também compartilhada pela social mídia de outra loja do centro da cidade. E a Alonine Brito. A expectativa é sempre alta nessas datas comemorativas, né? Principalmente a gente que acabou de sair de uma pandemia, está se normalizando, né? Graças a Deus. E então, assim, a loja está se preparando cada vez mais para receber vocês, tanto na roupa feminina quanto masculina, para o dia dos namorados. Do que depender do casal de namorados, Catiel e Josué, ao contrário do que apontou os dados da Fê Comércio, os gastos com presentes e comemorações este ano será maior do que em 2021. Ah, mais ou menos uns 500 reais por aí. Em média, quanto você gastou ano passado? Você vai aumentar o presente este ano? Como que está aí a sua expectativa? Ah, vai aumentar com certeza, porque ano passado ficou um pouco apertado. É. Já garantiu o presente ou vai deixar para a última hora? Ainda vai garantir ainda, só vez que vez, só. Ainda não, mas pretendo gastar na faixa de 400 a 500, no mesmo valor que ela. Certo. No ano passado você gastou quanto? Este ano pretende gastar um pouquinho a mais? Como que está aí o seu planejamento? É, no ano passado foi um pouquinho menos, né? Este ano pretendo fazer uma coisinha um pouco melhor, né? Melhorou um pouquinho o bolso este ano? Vai poder gastar um pouquinho mais? Sim, vai. Gastar um pouquinho mais, né? Ela merece. O casal, que também comemora o aniversário de dois anos de namoro na próxima data, também pretende sair para algum restaurante e comemorar. Nesse quesito, haverá aumento no valor de venda, segundo a pesquisa. Em 2021, hotéis, bares e restaurante lucraram o montante de 3,4 milhões. Já neste ano, a expectativa é de 4,5 milhões. Impulsionado pela inflação, o gasto em comemorações deve aumentar de 2021 para 2022. No ano passado, o Três Lagoense gastou em média 135 reais. Já neste ano, a projeção é de 175, um aumento de 40%. As compras e as comemorações somadas devem gerar ao comércio um montante de 10,8 milhões de reais. Outro fator que também vem animando os comerciantes é o fato da pandemia de Covid-19 estar mais controlada. Porém, para o dono de uma floricultura da cidade, Ronaldo Gasques, o momento mais crítico da pandemia elevou o volume de vendas. Mas ele acredita que as vendas neste ano superem as de 2021. Olha, a pandemia para a gente não foi ruim não. Porque a gente mesmo em pandemia continuamos vendendo, fazendo entrega, entendeu? Era no delivery. O pessoal ligava, pedia e teve muito ainda os clientes que veio até a loja. Mesmo com todos os cuidados, máscara, o álcool em gel. Mas o ano de pandemia, tanto no início de 2020 como 2021, para a gente não afetou não. Foi bom, as vendas foram muito boas. Já comprou o seu presente? Vamos mandar abraço do seu lugar. Não, não vamos falar aqui. Responde. Já comprou o presente? Mas, gente, que presente quem? Da sua namorada. Não, mas eu comprei o presente da minha mãe, que é aniversário dela sexta-feira. Que bom. Como que é o nome da sua mãe? Rosana. Um beijo. Dona Rosana. Rosana Rafael Espíndola. Um beijo para a senhora, Dona Rosana. Por isso explica o Israel Rafael Espíndola. Mas agora a pergunta é que não quer acabar. 9, 9, 2, 34, 45, 39. 9, 9, 9, 9, 2, 34, 45, 39. É, eu sei, por isso que eu estou perguntando. Mas aí, e o meu presente? Será que vai ter? Ah, com certeza. O Chuchu já comprou, não já? Ah, certeza. Vamos lá, Mari. 9, 9, 2, 34, 45, 39. É o WhatsApp do TVC agora para você participar? Não temos fotos, temos pose. Nenhuma? Não. Eu duvido. Nós temos primeiramente pose, Israel. Ah, fecha no close. Segunda-feira, semana começando. Trava na pose. É que eu não gosto desse tipo de pose. Foca no zoom e dá um close, entendeu? Foca no zoom e dá um close. Você vai ficar assim, Jiu Jiu? Eu vou ficar assim. Tá de mal? Por quê? Não. É porque quanta vez você fica assim, parece que você tá de mal. Ah, você quer que eu fico assim, então, para fazer de bem? Assim, de bem. É porque meu lado é esse, entendeu? O perfil da gata é esse aqui. Ah, mulheres, viu? Qual é o seu perfil? É. É esse. É assim? Não, eu mesmo. É essa cara de cavalo. Não tem problema. Vamos lá. Saca o celular. Bom, deixa eu colocar o meu bolso. Vai na câmera. Coloca no modo frontal. Exatamente. Eu tô enrolando, você guardar seu celular. Já guardei. Modo frontal, vou ficar aqui para você também, assim. Modo frontal, no 3, no 2, no 1, valendo. Errei, peraí, desculpa, eu errei. Eu errei. Calma, errei. Agora sim. Vamos lá de novo. Vamos lá, tudo de novo. Agora sim, com cara de sério. Coloca o celular na hora e no tal. Você acredita que eu fui chamada você muito sério? Eu falo para você. Eu sou sério. Você é muito sério. Muito sério. Então tá. Vai, 3, 2, 1. Viu? Nakamura é demais. Muito obrigada, Naka. Você não tem que mandar abraço para ninguém? Você tem certeza? Daqui a pouquinho. Você tem certeza? Não, eu tenho, mas é daqui a pouquinho. Olha lá, hein. Deixa eu mandar um abraço para o Ribamar, que está lá no emprego dele, lá, acompanhando o TVC agora. Valeu, Ribamar. Deixa eu ousar, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço de Mari Verdun também para o Ribamar. Isso aí. Não sai daí, não. Fica com a gente. DPC agora. Fecha mês Todimo. Toda loja em até 15 vezes tem juros no cartão Todimo. Piso 56 por 56, retificado, R$ 32,90. Tinta subvinil piso, R$ 289,90. Parafusadeira furadeira Vonder, R$ 379,90. Bacia Decaíse com caixa R$ 379,90. Não perca. Últimos dias. Fecha Néstor Dimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Cágua de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. ETC adora. Estamos há pouquíssimos dias para encerrar o prazo para que o contribuinte tem de enviar a Declaração do Imposto de Renda 2022. Graças a Deus. E o seu Ricardo? O meu já foi feito. Estou quites. Agora, da Mari Verdam, essa vai cair na malha fria. Porque, meu Deus do céu. E você? Já enviou a sua? Não vai querer, hein? Cair na malha fria. Não é mesmo? Estamos há menos de uma semana para o término do prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda 2022. O prazo, que chegou a ser estendido para o dia 31 de maio, tem deixado muitos moradores preocupados. Um levantamento feito pela Receita Federal mostra que 27% de todos os contribuintes do país ainda não enviaram a Declaração. Metade dos internautas do portal de notícias RCN67 disse que já está em dia com o leão porque já enviou a Declaração do Imposto de Renda. O seu Paulo Adriano está dentro dessa estatística. Muito antes que o prazo terminasse, ele já fez a parte dele. Sim, já mandei, já. Mandou quando? Ah, no começo do ano, já. É medo de deixar de última hora e ter que pagar a multa? Isso, 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 é medo. O senhor é sempre assim, muito pontual? Tem que ser, né? Com as coisas certas, né? O vigilante Leandro dos Santos também não costuma se atrasar. Já, esse ano já. Bem pontual? É, tem que ser, né? Já está com uns três anos que eu faço. Sempre pontual? Sempre. E olha o seu Almir, exemplo de pontualidade. O senhor já enviou sua Declaração do Imposto de Renda? Já enviou, só falta pagar o DARF. Todos os anos é assim, bem pontual? Nunca deixa de última hora? Nunca deixei. Eu sempre pago no último dia, ou no antepenúltimo. Não tenho problema com isso, não. É um prazer pagar os impostos que eu... É de minha obrigação. Ser honesto? Ser honesto, correto. O prazo final para a entrega da Declaração de Renda é dia 31 de maio, já na próxima terça-feira. Nesse mesmo dia, começa a ser pago o primeiro lote de restituição. Mas, aos atrasadinhos, aqueles que são obrigados a entregar a declaração e conseguir perder o prazo, estes sim terão problemas, porque estarão sujeitos à multa. Já a vendedora Sara Dias ainda não enviou a declaração e está preocupada com o prazo. Ainda não, mas vou enviar. Deixou para fazer isso de última hora? Sim. Isso te preocupa? Bastante. O contador Paulo César Soares explica o que ocorre com o contribuinte que deixa de declarar o imposto dentro do prazo. O contribuinte que não declara o imposto de renda no prazo previsto da receita, ele está sujeito a uma multa mínima de R$165,74. Isso se não tiver imposto a pagar. Agora, caso o contribuinte tenha imposto a pagar, ele está sujeito a multa que varia de 1%, começa de 1% e vai até 20% do valor do imposto devido. Isso é muito importante fazer dentro do prazo. Outra situação também é que, quando o contribuinte pode ter o CPF dele suspenso pela receita, na realidade, o status na receita fica como pendente de regularização na hora que você vai consultar. Isso pode impedir o contribuinte de fazer alguns serviços, como financiamento, cartão de crédito, fazer concurso público. Então, é muito importante que faça a declaração sempre dentro do prazo, para evitar esse transtorno e essas multas. E destaca quem é obrigado a declarar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$40.000, quem tem bens e direitos, casa, carro, tem o dinheiro guardado, somou tudo, deu R$300.000, você está obrigado a declarar. E que tem aqueles também na atividade rural, quem na atividade rural tiver rendimentos acima de R$142.000, você está obrigado a fazer também. Olha só, o Ministério da Saúde monitora 45 casos de hepatite aguda infantil em 11 estados do país. Pelo menos 400 casos foram confirmados ao redor do mundo, principalmente na Europa, com seis mortes. O alerta já está sendo divulgado pelas autoridades sanitárias de Três Lagoas. Depois da pandemia da Covid-19, uma doença ainda desconhecida tem intrigado os especialistas. Um tipo de hepatite aguda infantil colocou em alerta as autoridades sanitárias em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 400 casos estão sendo monitorados em todo o mundo. A maioria no Reino Unido, mas já foram notificados casos em outros países da Europa, nos Estados Unidos e na Argentina. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde monitora 45 casos suspeitos. A maioria em São Paulo, mas Mato Grosso do Sul já investiga três casos da doença. Dois em Campo Grande e um em Ponta Porã. Justamente por isso que as escolas públicas de Três Lagoas estão divulgando as principais orientações aos pais, conforme explica o médico Vinícius Neves. Está tendo esse trabalho porque a OMS alertou para a gente diversos episódios de hepatite fulminante em crianças, principalmente as mais novinhas. Mas até os 17 anos isso tem acontecido. Já são mais de 400 casos no mundo. Alguns países próximos do nosso já confirmaram e a gente tem casos suspeitos aqui no Brasil. Então a gente precisa ficar alerta para casos suspeitos a gente tem que manejar de forma rápida porque a evolução dos sintomas é muito rápida, ela é muito fulminante. A pessoa começa a ter uma falência no fígado muito rápida. Então a gente precisa alertar os pais, tanto para os casos suspeitos quanto para as formas de prevenção. Os sintomas são diarreia e vômito bastante intenso e persistente por vários dias. Aí a pessoa começa a ter muita dor no corpo. Ela pode ir ficando amarelinha, então o branco do olho vai ficando amarelo, a pele mesmo. Se nota também se o fígado começar a incomodar bastante. A urina fica bastante escura e as fezes ficam claras. Pode ou não ter febre, geralmente sintoma respiratório não está presente. Ainda não há nenhum tipo de medicamento capaz de prevenir os casos de hepatite aguda registrados em crianças e adolescentes como esses que tem se visto em todo o mundo. Mas alguns cuidados, os chamados não farmacológicos, podem ser muito bem utilizados. Entre eles o uso da máscara, o distanciamento social e evitar o contato com pessoas gripadas. A gente não tem, assim como na Covid, ainda um remédio para tratar. O que a gente tem hoje ainda é prevenir infecção respiratória. Então, mais uma vez, evitar aglomeração, utilizar a máscara, lavar bem as mãos, higiene respiratória, quem ainda não se vacinou, tanto para a gripe quanto para a Covid, se vacinar, se estiver dentro da faixa etária, é ainda também uma forma de se prevenir desse problema e evitar ter contato com pessoas gripadas. Hepatite é um termo genérico utilizado para se referir a um processo inflamatório que ocorre no fígado. Essa inflamação pode ser secundária a diversos fatores, como infecções virais, por exemplo. E daí, a relação entre crianças e adolescentes que tiveram Covid e agora estão sendo diagnosticadas com a hepatite. O que a ciência já mostra para a gente é o seguinte, a certeza de que não tem relação nenhuma com a vacina da Covid e que talvez a vacina da Covid seja até um fator de proteção por conseguir regular um pouco o sistema imunológico. O caminho que a ciência tem seguido hoje é de que é um outro vírus, vírus que se transmite de forma respiratória também e que ele, principalmente em pessoas que já tiveram Covid, ele dá uma desregulada no sistema imunológico. Esse sistema imunológico, ele gera uma inflamação muito intensa no organismo e essa inflamação é quem acomete o fígado, o fígado vai sofrer aí em casos variados, podendo ser um sofrimento leve, podendo às vezes até precisar de um transplante. Então, é um vírus que se transmite de maneira respiratória, mas causa sintomas intestinais. Ainda não se sabe como, quando e nem de onde surgiu essa nova doença. Mas os especialistas identificaram que ela atinge principalmente crianças de um mês a 16 anos de idade e que se manifesta de forma muito severa. Em alguns casos, é necessário o transplante de fígado. Então, vamos ficar alerta e o cuidado aí com as nossas crianças. Até tá uma menininha ali mandando beijo lá pra nossa câmera, né? Enfim, gente, cuidado, tá bom? E por falar em saúde, no pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa na saúde. São cerca de 15 médicos clínicos, também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Dado o recado do Hospital Auxiliadora. Porque agora é o seu recado que a gente vai... Pensei que você não ia. Cheguei. Eu achei que você ia falar outra coisa. Tô esperando. É, deve ser Mari. Não! Ela manda, ela entra quando ela quer. Tá já no roteiro Mari, você tem que participar. ela fica ali parada. Eu olhei e falei... Não, porque ele falou assim, tão sério. Aí eu falei, gente, ele vai falar alguma outra... Eu olhei errado. É um programa sério. É um programa sério. O amigo de casa, amiga de casa, que é a informação... Eu já tô aqui, não tô? Eu sou uma pessoa séria, que é pra ser levado a sério. Você que... É brincadeira, gente. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Deixa eu pegar aqui o meu celular aqui, ó. Olha... Ó, antes... Mande seus abraços. Calma, 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 calma. Eu sei que você tem vários abraços pra mandar. Leise Anne Lima. Ah, Leise, beijo pra você. Eu sei que você tava aqui me aguardando, mas, ó, na correria hoje, não deu. Mas, ó, a gente se fala depois. Se fosse eu, eu sairia lá fora. Para... O que você falou? Fala de novo. Então, calma. Repete. Desculpa. Ah, tá bom. O Ricardo Silva, Floresvaldo Quirino, a Luísa de Paula, Edilene Marques, boa tarde, ótima semana a todos. O Hélio Lima, a Gleide Cristina, Thaís Cristina, Daniele Cristin... Não, Daniele. Eu adoro. Eu falo, gente, um abraço pra toda a rede Cristina aí, porque o meu é Maristela Cristina. Daniele... É? Você não sabia. Você, meu amigo, há quantos anos? Você não sabia que meu nome... Dois anos. É, Mari Verdun. Maristela Cristina. Daniele Honorato, o Ivan... Ivani Pereira, Antônio Brás, Vanderlei Francisco. Mari, eu estive aí e não te encontrei. Laís. A Laísiane. Laís. Ela é assim, querida. Não, Laís, é uma correria aqui. Se tivesse marcado comigo... Marca com Israel, Laís. Então, vem a próxima... Ó, hoje, saindo aqui meio-dia e meio? A gente tem reunião de pauta. Meio-dia e meio. A gente tem reunião de pauta pro Jornal de Amanhã. Ah, é verdade. Aquela marcou. Mas, enfim, vem tirar com Israel também, porque ele é muito ciumento, viu? Ele fica falando, ah, você tira com a Tati, você tira com a Mari. Mas a gente tem uma foto com Israel também. Não posso falar nada. Ou eu sou ciumento, ou eu sou carente. É também? Você que falou. Eu não falei nada. Falou, sim. Vocês ouviram? Vamos. Carente? Vem, Mari. Eu não ouvi. Por favor. Bom, vamos começar com a Gisela. Olha essa foto. Oi, Gi. Maravilhosa, né? O Gi, a gente tá combinadíssimas, ó, de preto hoje. É preto ou é azul? É preto. Bom, é preto aqui na minha foto. É. É preto. Gostei, viu, Gi? Tão íntimos. Gi? Claro que estamos íntimos. Ela faz parte todos os dias, ela é uma dozinha. Ah, verdade. Pois é. Olha aí. Ah, pera aí. Deixa eu pegar o nome da Esther. Não é essa foto. Ah, olha que legal, cara. Olha, que legal. Só um pouquinho, Mari. Ó, quando eu falo, prepare o celular. Olha aí, ó. Esse sorriso encantador. Esse vizinho de paz. E amor. Esse animal de grande porte. E a nossa estrela Mari Verdam. Oi, Israel. Que coisa linda. Saudade dessa época aqui. Beijo. Saudade dessa época que a gente tinha porteirinha, olha. E essa janelinha aqui, hein, Esther? Ela tá com uma janelinha aqui embaixo. Essa é a Esther? Essa é a Esther, lá da Vila Aro. Ela mandou assim, beijos pra você, Mari e Israel. Ah, eu não sou tão sério, não. Eu sou um cara legal. Você que fica falando que eu sou sério. Olha aí, ó. Você acha que eu sou muito sério? Travado na pose. Eu sou um cara legal. Faz essa pergunta pro pessoal, pra eles comentarem aqui. Eu sou um cara legal. Não. Mande a sua foto. Pra eles comentarem. Participe. Mande beijo. Um abraço. Um abraço pro pessoal da Vila Aro. Um abraço pro pessoal do Santos Dumont. Um abraço. Ah, eu preciso mandar um abraço. Ah. Especialmente pra menina Ju, que tá lá no hospital auxiliadora. Tá com uma broncopenimonia. Mas, se Deus quiser, vai sair, ó. Vai sim. Muito bem e muita saúde, tá bom? Ju, um beijo pra você. Já deu tudo certo. Viu, menina? Força. Você vai sair dessa aí. Vai sim. Deixa eu contar uma história? Ai, meu Deus. Deixa eu contar essa história. Maristela sem maquiagem. Estava eu sábado no supermercado. Chique. E escutei um. É a menina do jornal. É a menina do jornal. É a menina do jornal. Ela é a menina que fica com o tio Israel no jornal TVC agora, de segunda a sexta, às 11, ao meio de 30, e depois tem RCN Esporte com o tio Israel. Ela sabe, ela sabe. Você sabe por quê? Não, você sabe por quê que ela sabe? Ela estuda de manhã e a mamãe dela falou assim, Mari, todo dia ela chega e a gente coloca. Então, mamãe, manda o nome aqui pra mim. Eu esqueci de pegar o nome da mãe. Não, eu tava no mercado, assim, de última hora. Eu nem ia no mercado. Você me conhece, sabe que eu detesto o mercado, né? A Mari simplesmente morreu no sábado. É verdade, gente. Só ia existir no sábado. Levantei pra ir no mercado e voltei. Mas não deixei aí a Aninha porque, ai, você tinha que ouvir. É a menina do jornal. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Um beijo pra você, pra mamãe, pros amiguinhos da escola. E obrigada pelo carinho comigo e com o tio Israel. Show de bola. Olha só. Não sai daí, não. Tem mais TVC agora e muito mais informação pra você. É já, já. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo. Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um novo Creta. Isso mesmo, um novo Creta. MSCAP. Ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Imagens da rua Egídio Tomé nesta manhã de segunda-feira, o último dia do mês de maio. Vem aí o mês de junho com as festas juninas, com o dia dos namorados, com a, adivinha, com o aniversário da nossa cidade. Ê, Três Lagoas. E também eu completando dois anos aqui nessa terra maravilhosa que me acolheu com braços abertos. Não quero mais ir embora, viu? Dona Mari já arrumou minha mala, deixou na rua, mas eu não vou embora. Vou ficar em Três Lagoas. Ê, coisa boa! Pessoal, durante um link na semana passada, a nossa equipe foi abordada por uma pessoa na Lagoa Maior e ela fez uma reclamação sobre o estado de conservação das barras de exercício instaladas ali no local. O Rodrigo Lucas procurou a Prefeitura e tem todas as informações sobre isso. Seja uma caminhada ou até mesmo uma corridinha, vale tudo para manter a saúde em dia. Em Três Lagoas, a Lagoa Maior recebe diariamente muitas pessoas que utilizam a orla para praticarem os seus exercícios matinais. A Cristina é uma delas. Ela frequenta o principal ponto turístico da cidade todos os dias e sempre está acompanhada do marido. Olha, ultimamente nós estamos dando força um ao outro, mas eu estou trazendo ele, tá? E o que você acha do ambiente para fazer caminhada, para frequentar aqui? Muito bom, né? Ao ar livre, uma caminhada é muito bom. Nós não estamos usando muitos aparelhos, né? Mas aqui só caminhada mesmo. A atividade física é essencial na vida de qualquer ser humano. Aqui em Três Lagoas, os moradores podem utilizar a orla da Lagoa para praticarem os seus exercícios. Mas a maior reclamação deles é da falta de manutenção dos aparelhos aqui. As barras estão mal cuidadas, além de serem umas barras muito antigas, né? Elas estão mal cuidadas. E assim, são poucas opções que tem de barra aqui na Lagoa. A gente percebe que poderia ter melhores equipamentos aqui, né? Porque aqui tem dia que tem 15, 10 crianças aí, adolescentes de 15 a 17 anos, até um pouco mais de idade, treinando, né? E seria importante que eles dessem uma atenção para essa questão das barras. Por quê? Porque a academia de pobre é a Lagoa, né? E essas pessoas precisam de ter incentivo, ter apoio, porque hoje elas não têm condições de pagar uma academia. Um ou outro consegue para conciliar, mas na sua grande maioria não tem condições financeiras de pagar. Então, acho que seria interessante dar uma atenção para essas condições aí das barras. Até mesmo porque ela tem situações que podem provocar um acidente, né? Então, além dessas pessoas que treinam aqui na barra, tem criança que passa aqui e pendura na barra. Então, assim, eu acho que a Lagoa precisa ser melhor cuidada nessa questão de prática de atividade física. O Jonas faz exercícios todos os dias nas barras que estão instaladas na Lagoa. E conta que está preocupado com o estado de conservação dos aparelhos. De acordo com ele, uma sugestão para o local seria a troca dessas barras antigas por barras novas. Olha, o correto aqui, na minha visão, é trocar essas barras, porque elas já são muito antigas, entendeu? Você observa que se você observar, tem algumas situações que nós mesmos fomos lá e tentamos resolver o problema, né? Da nossa forma e a gente não conseguiu. Por uns dias ela suporta, mas aí, em 10, 15 dias, ela já está da mesma situação anterior. Vocês entraram em contato com a prefeitura para fazer essa demanda, não? Olha, uma vez eu entrei em contato com o prefeito Ângelo Guerreira, ele pediu para virem aqui, né? Eles soldaram uma chapa, mas depois de poucos dias, ela já também já se soltou, né? Desprendeu e não resolveu o problema de forma definitiva. As academias ao ar livre são opções para os moradores que frequentam praças públicas e até a Lagoa Maior. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem instalado aparelhos em alguns pontos da cidade e apesar de oferecer manutenção, conta também com a conscientização por parte dos moradores em ajudar a conservar o patrimônio público. O problema, né? São aqueles desocupados que acham que quebrar, depredar, tudo, depredar, é engraçado, é maravilhoso, né? Porque se tem 10 que cuidam, mas um, enfim, não adianta nada. Então, assim, a gente tem que conservar pra manter aí, e realmente, quem frequenta a Lagoa ali, fazer uma caminhada ali, realmente precisa ali de manutenção a alguns desses aparelhos. Tá certo? Agora tem um recado pra você economizar. Adivinha aí, Ricardinho, quem tá chegando? Ele mesmo, rapaz, o meu amigo André, lá do Realengo. Fala aí, André. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. E o principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução pra você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de 100 reais. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Valeu, André, da Inovatec, economia para você na sua bicicleta. É, rapaz, como ele mesmo disse, gasolina está cara. Olha só, Mato Grosso do Sul tem um título inédito após conquistar o primeiro lugar nacional no Festival SESI de Robótica em São Paulo. Mais informações com Gerson Assoff. Muito bom dia, Israel, e eu venho trazer uma notícia boa, viu? Pela primeira vez, uma equipe sul-matogrossense fica em primeiro lugar nacional no Festival SESI de Robótica. O feito foi realizado pela equipe Megamentes, da Escola SESI de Dourados. A equipe faturou o troféu na categoria Design de Robô da modalidade First Lego League. A premiação foi entregue ontem, no domingo, no pavilhão da Bienal, em São Paulo, durante a cerimônia de encerramento do festival. E a equipe Megamentes é formada apenas por meninas. As alunas são a Alice Rui Tavares, Ana Almeida, Júlia Osório, Maria Eduarda da Silva e Maria Eduarda Santos. Elas se destacaram em um evento que, também de forma inédita, contou com a maioria da participação feminina. Entre os mais de 1.200 alunos inscritos de todo o Brasil, representando um total de 53% dos participantes. O feito foi inédito e, felizmente, as integrantes do Megamentes não foram as únicas sul-matogrossenses que fizeram bonito por lá. Na modalidade First Tech Challenge, outra equipe formada só por meninas aqui do estado também subiu ao pódio. A Just Girls, da Escola SESI de Aparecida do Tabuado, recebeu o prêmio de segundo lugar na categoria técnica Prêmio dos Juízes. Essa é uma premiação oferecida às equipes que se esforçaram ou que tiveram um desempenho e merecem reconhecimento. É com vocês, Rael. Obrigado, Gerson. Lembrando que a nossa equipe de robótica aqui de Três Lagos também fez bonito. Nós já até fizemos várias reportagens aí com o pessoal do SESI da robótica. 9-9-2-35-45-39. Oi? Oi, tudo bem? 35? 39. Não, você falou 9-9-2-35. É 9-9-2-34. O que está acontecendo com você? Você está tudo bem? Como que foi seu final de semana? Conta aqui pra gente. Não, volta aqui que a gente quer saber. Volta. Ele foge. Ele foge, porque eu pergunto pra ele como que foi o final de semana, mas ele não quer falar. Volta. Volta aqui que o pessoal quer saber como que foi o final de semana. 9-9-2-34-45-39. É o WhatsApp do TVC agora, que é apresentado pelo jornalista Israel Spindler, com a participação da Mari Verdun, que aos poucos está mandando em tudo. E se você sentir saudade de mim, é tudo bem. Você vai ficar com ela. Vamos lá, Mari Verdun. O pior de tudo, que já tem gente lá do... Tem gente do outro lado da TV que falou assim, graças a Deus, já vai tarde. Não, você sabe que não. O pessoal quer saber, porque primeiro você fala que é 30 de junho. Eu também quero que acabe junho logo. Não, eu falei que é a 30 de maio. Não, eu comecei. É, 30 de junho. 30 de maio. Aí, na hora de comentar, eu errei. 30 de junho, mas é 30 de maio. Aham, entendi. Não, a gente entendeu, né? E amanhã é o último dia do imposto de renda. E amanhã, viu? O Marcelo mandou aqui pra você. Mas eu falei, amanhã, na reportagem, amanhã, amanhã. Olha só, Marcelo. Reflexo de um final de semana, gente. A gente perdoa. Eu sou de carne e osso também. Tá tudo certo, é sobre isso, tá tudo bem, só se vive uma vez. Vamos trabalhar, que a vida pessoal não interessa... Vocês querem saber da vida pessoal? Não, né? Querem, comenta aqui, manda pra mim sim. Não, não. Vamos lá. Ó, respondendo a sua pergunta, o nome da mamãe da Ana Laura é Denise Laura. E ela mandou uma fotinha já assistindo a gente. Agora sim. Um beijo pra você, minha flor. Ai, gente, é muito linda, né? Pra Denise e beijo também pra nossa amiga. Pra Ana Laura e pra Denise Laura. Ana Laura. Viu? Vamos? Vamos, por favor. Olha a Gabi. Aí sim. Olha a Gabi nesse look que eu amo. Um look de frio. Pra mim, ela tá de hair novo também. Sempre ela tá com um cabelo diferente. Eu sempre gosto dos estilos da Gabi. Eu tava com saudade, Gabi. Um beijo pra você, pra sua família. Pra todos do Paranapungá. Paranapungá. Muito bem. E olha essa foto linda da Madô e da Gisela. Coração de flores. Eu não sei, mas essa foto veio de um WhatsApp, cujo tem a foto da Madôzinha. Será que a Madô tem um WhatsApp? Sim. Madô, você que mandou? Ela é uma influencer. A Madô tá influenciando novas tendências, novas gerações. E essas crianças que são espertas, né? Não dá pra duvidar. Já sabem. Já sabem. Mandar fotinhas. Então, um beijo pra você, Madô e pra mamãe Gisela. Pra mamãe Gisela também. O que o diretor falou? Diretor? Não falou nada. Não. Tá vendo? Tá escutando até o diretor falando. Você não viu? Mas ele não tinha falado nada. Cara, pô, tá bagunçando o jornal, gente. Vou pôr ordem nesse jornal. Ele até tá escutando o diretor chamar ele. Eu vou pôr ordem nesse jornal, porque vocês estão levando tudo na brincadeira. Nós estamos indo pro intervalo agora. Certo, as pessoas chegam em cima da hora. O diretor tá falando aí que não é pra falar. Intervalo comercial. Eu vou dar uma palavrinha com o meu amigo Israel, mas a gente já volta. Vamos? Vem aqui, Israel. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mato Grosso do Sul. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.